Hey, censuradas! Já que algumas de vocês estão testando os 30 dias grátis da Telecine Play, eu decidi trazer mais algumas opções de filmes lésbicos pra vocês assistirem por lá. Só que dessa vez, são dicas com cenas mais quentes, porque eu sei que vocês gostam, né? E aí, mereço ou não merece seu like desde o início? Vamos começar pelo famoso La Vida Dela, ou, em português, Azul é a cor mais quente. Este filme polêmico e amplamente premiado de 2013, possui uma das cenas lésbicas mais quentes do cinema. Mas também é dono de algumas das piores situações que já aconteceram nos bastidores. Como eu já falei bastante sobre ele aqui no canal, não vou entrar em detalhes, tá? Em um resumo geral, se trata de um romance de amadurecimento e descoberta da sexualidade. Avançando pra 2017, temos o drama Disobedience, que retrata o dilema de uma mulher que retorna à sua comunidade judaico-ortodoxa após evitá-la por um bom tempo. Uma vez de volta, a sua paixão por uma amiga de infância reacende, levando ela a explorar os limites da fé e da sexualidade. Este filme teve 4 vitórias e mais de 20 indicações a prêmios. Tá curtindo as minhas dicas? Então saiba que de onde elas saíram tem muito mais, tá? E a melhor forma pra se manter atualizada e receber todas elas é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Sério, não perca tempo. Já aproveita pra se inscrever agora, porque toda segunda, quarta e sexta, sem falta, eu trago novos vídeos aqui pro canal. Fora alguns videozinhos extras que eu solto por aqui de vez em quando. Geralmente aos domingos. Agora eu quero trazer um filme que é quente, porém em outro sentido. Do de ter uma trama bem tensa. Ele lançou aqui no Brasil no ano passado e também é premiado. Além de ser baseado em um livro. Eu tô falando de The Mis-Education of Cameron Post. Essa história se passa nos anos 90 e acompanha as desventuras de Cameron. Um estudante colegial, forçado a passar pela terapia de conversão homossexual. Pra finalizar, ela tem uma dica bônus. Que apesar de não ser lésbica, tem cenas picantes entre mulheres. Mas essa aqui é só pra quem tem sangue frio, tá? Porque se trata de um suspense de terror psicológico sobre a obsessão de uma bailarina. Eu lhes apresento Black Swan. Ou em português, cisne negro. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a conhecer a minha série no IGTV. Chamada Censuradas Retro. Pra entender melhor do que se trata, clica aqui no card. Ou então basta me seguir no Instagram e descobrir por lá mesmo. Um beijo e me conta aqui nos comentários qual desses filmes você acha mais quente. Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí